O que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus Da minha alma sem o teu calor? O que será da luz difusa do abajur lilás? Se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão, não sei Outro lar, não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires, me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Procurar uma nova ilusão, não sei Outro lar, não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Eu errei Mas se me ouvires, me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Sobre o meu coração Sobre o meu coração